Tô aqui na minha conta do PC, mano, e eu acabei de pegar 75 fichas de stumbles no giro grátis. Eu quero dar aquele giro, mano, épico ou melhor, pra ver o que que vem, mano. Eu vou dar um de cada aqui, dá pra dar dois giros e só bora, mano. Se vê se a gente pega uma lindária ou uma especial. Mas o que vem aqui, mano, é lucro, véi. Qualquer coisa, qualquer skin que vem aqui já é lucro. Mano, será que a gente pega a lindária nova? Pegamos! Pegamos a lindária nova, o Goblin. Nossa, mano, que da hora, véi. Nunca tinha pegado essa lindária. Mas vamos dar o outro giro, mano, pra ver o que que a gente pega. Já pegamos a lindária, mano. Só faltava um especial, né, pra completar. Mano, mas qualquer skin agora tá bom. Ó, passamos aqui pela especial, passamos pela lindária nova, mano. E pegamos aqui o reizinho, véi. Tá bom demais, hoje o dia foi bom. Demos sorte duas vezes de pegar 75 fichas e uma lindária. Olha aqui a lindária, mano. Agora eu tenho duas lindárias, que ele tem o vermelho e o Goblin, véi. E é isso. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like. Falou, valeu.